Fala, minhas negas! Tudo certo? Hoje eu venho aqui responder perguntinha que vocês me mandaram lá nos stories lá nos stories no Instagram, eu pedi pra vocês semana passada se tivessem perguntas, não importasse se era polêmica, se era normal, enfim se vocês tinham perguntas pra mim, pra me mandar que eu ia gravar um vídeo e que eu ia responder ainda divulgando o IG de vocês. Então, se você deixou sua perguntinha, se liga nesse vídeo que com certeza eu te respondi, tá bom? Se você tá chegando aqui, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like Não esquece o like E de ativar o sininho pra receber todas as notificações e partiu me conhecer um pouquinho mais pra comemorar esses 50 mil que chegamos aí antes do fim do ano Como eu falei na foto lá no Instagram, quando eu agradeci eu tinha uma meta secreta minha, que se eu não chegasse até 50 mil no fim desse ano, eu ia parar de gravar vídeos, tá? Enfim, chegamos, não existe mais essa meta, vamos continuar com o canal firme e forte E eu só posso agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal que assiste os vídeos, que deixa aquele like, que comenta, que compartilha Vocês são fodas, eu só tenho isso pra falar A minha ohana é a melhor, tá? E vamos lá A primeira pessoa que eu vou responder vai ser a Maa Sodré, tá? Que deve ser Maa Sodré Eu vou deixar aqui a roupinha dela pra quem quiser ir conhecer ela Ela me perguntou assim Oi Carla, você mora em qual cidade e estado? Manda beijo, por favor Um beijo, uma obrigada pela pergunta, sua lindeza, tá? Pra quem não sabe, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo Eu sou nascida aqui, mas eu cresci em Santos Amo muito Santos, sou assim, apaixonada pela praia Nossa, gente, eu não tenho o que falar Santos pra mim é poda A Ingrid Rodrigues Um beijo Ingrid, obrigada pela pergunta A princesa me perguntou assim Nega, você pretende se casar de novo? Gente, pra quem não sabe O Ju mora comigo, a gente mora junto Existem planos, sim, de casamento no futuro Mas um casamento bem diferente dentro da nossa religião Quem não sabe, já vou falar Sou um bandista, tá? Então assim, seria um casamento bem mais relax Talvez com um juiz de paz dando a palavra ali E assinando os papéis Nada muito mirabolante igual as blogueiras aí fazem, tá? Seria algo bem de buenas Porque assim, tanto eu quanto o Ju, a gente é bem tranquilo Então, não esperem carnaval nessa parte O Valmor, underline Mara Um beijo, obrigada pela pergunta Eu só não sei se é homem ou se é mulher, né? Porque acho que deve ser um casal que usa o mesmo Instagram, né? Perguntou assim É formada em alguma coisa? Tá trabalhando fora ou pretende? Beijos Um beijo de novo Então, eu comecei a cursar administração Cheguei a fazer dois períodos de administração Porém, eu abandonei Porque na escola eu gostava muito de números Muito de matemática Mas na faculdade não me prendeu Não foi algo que... Que me encantou Até porque eu já tinha filhos, né? Então tinha que ser algo que fosse me prender realmente E não aconteceu Então eu acabei abandonando Acabei me formando como maquiadora Que eu faço alguns jobs por fora hoje Mas não é a minha profissão mesmo Hoje eu sou operadora de telemarketing E eu trabalho na Claro Então se você receber uma ligação de uma Carla da Claro Talvez você esteja falando comigo Olha que legal Então não maltrate operadores de telemarketing Amar.i.s2 Essa tá falando sempre comigo lá no Instagram No direct A gente tá sempre fofocando Ela é daqui de São Carlos Amo essa nega Me mandou um milhão de perguntas, tá? Então assim Eu vou responder algumas Negas, você me desculpa por não responder todas Porque você me mandou muita pergunta mesmo, tá? Um beijo Obrigada Ó, ela me perguntou Quantas tatuagens você tem? E pretende fazer mais? Eu tenho sete tatuagens ao total Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo Aqui mostrando as minhas sete tatuagens Nenhuma muito pirabolante Se eu pretendo fazer mais? Pretendo fazer mais, sim Inclusive quem é das antigas Mesmo aqui no canal sabe Que eu tô devendo uma tatuagem aqui Que foi quando a gente bateu mil inscritos É, só tá com 49 a mais E eu ainda não fiz a tatuagem, né? Que é escrito Ohana Que é vocês, né? Que é família Que é tudo, enfim É, eu pretendo fazer mais Nossa, gente Eu não pretendo ter o corpo fechado de tatuagem Eu acho que não combinaria comigo Nem com o meu estilo de vida Mas eu pretendo fazer mais algumas, sim Ela me perguntou Se ser YouTube ganha bem Gente Vou ser bem sincera pra vocês Até você ter uma quantidade certa de inscritos Uma quantidade de visualização fixa no mês Que é coisa que eu não tenho ainda Você não ganha um puto furado O que eu ganho Hoje com o YouTube Normalmente Meu mensal não dá nem pra pagar a net Pra mim postar o vídeo pra vocês Pra vocês terem noção do que eu ganho Você prefere gato ou cachorro? Gato Um milhão de vezes Gato Amo gato, 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 gato Pra vocês terem noção Eu já fiz lar temporário pra gatos Numa casa que eu morava Já cheguei a ficar com 10 gatos em casa Já cheguei a ficar com gata, com cria, com mamãe E gente, amo gato O que você mudaria em você? Ela me mandou Em mim, eu acho que... A minha ansiedade Se for algo assim que não seja físico Seria a minha ansiedade Eu sou muito, muito, muito ansiosa Tipo, se você for fazer alguma coisa pra mim Não me conta antes Chega e faz Não vem com aquele papo assim Preciso falar com você depois Porque isso me mata, me destrói, me corrói Eu vou fazer você parar o que você estiver fazendo E me falar Porque não existe Preciso conversar com você depois pra mim E se for algo físico Com certeza seria Eu não ter a facilidade que eu tenho pra engordar Porque assim, eu só pensei em comer Eu tô engordando E gente, isso é muito ruim Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer E não poder comer Ou poder Poder eu posso, né? Mas depois minhas roupas tudo para de me servir Isso não é certo A Gigi Zaparoli, gente Pra que que essa menina tá me mandando pergunta? Me fala Vai alcançar quantos inscritos no YouTube? Quantos inscritos nós vamos alcançar, Giovana? Você quer Mas que a gente consiga Ah, quantos eu quero Quantos quiserem me assistir Quantos quiserem estar comigo Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo De perguntas e respostas Que tenha dado pra me conhecer um pouquinho melhor Se você chegou aqui no vídeo de novo Por aqui Não esquece de se inscrever De ativar os sininhos Vai lá Me segue no Instagram Arroba Carla Zaparoli Pra quando eu pedir perguntinhas Seja normais Igual foram essas Ou perguntas polêmicas Porque ninguém que se mandar pergunta polêmica Eu vou fazer o que dessa vida, né? Vai lá Me segue pra vocês me mandarem, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau